Ó, então pessoal, agora eu vou fazer pra vocês o vídeo do suco, que é pra não ter espinhas no rosto. Ó, então pessoal, agora eu vou fazer pra vocês o vídeo do suco, que é pra não ter espinhas no rosto. Então, os ingredientes são maçã, cenoura, então, let's go! E no final do vídeo eu vou colocar todas as propriedades dos alheios. Uma delícia! Mas também, além desse suquinho, pra evitar, você também não pode fazer sua vida de alimentos como gordura, doce, muita bobagem. Tá, todo mundo não é de fé, né? De vez em quando pode. Mas, esse suquinho aqui vai ajudar a combater a acne, que é super chato. E assim é deят세요! E assim é o suficiente. Isso é o suficiente. E aí